Fala galera, apaixonadas por benediaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje estamos em um ambiente diferente aqui, estamos na sala de onde eu moro aqui na área que todo mundo gosta, uma mesa com comida que todo mundo curte, mas Leandro, por que você está neste lugar diferente? Galera, chegou para mim umas miniaturas, vocês sabem que eu estou assinando, tem a assinatura das miniaturas da coleção da Volkswagen e chegou, bom, pelo menos na nota tem 4 miniaturas aqui, tem uma que eu não descobri o que é, não sei o que é, é uma surpresa e ela é número 601, procurei, tentei achar, meu, não achei, então tem um mistério aqui dentro, vamos ver se eu vou gostar ou não vocês vão descobrir a minha reação e é um unboxing, um unboxing, como o pessoal chama aí, unboxing e galera, detalhadamente depois eu vou mostrar essas miniaturas para vocês aqui é só, como diz o próprio nome, é abertura de caixa a gente vai estar abrindo a caixa e vocês vão estar vendo a reação das miniaturas que chegaram para mim claro que algumas eu sei, inclusive a que eu vou sortear no Instagram tem que estar aqui, ó já vamos começar a divulgar e fazer um belo sorteio para vocês no Instagram quem não viu, assista o vídeo, o último vídeo que eu postei do Monza se eu não me engano eu estou falando um pouquinho tem o vídeo da Cindy também, né, no Ferrorama uns 3, 4 vídeos para trás já estou anunciando falando para vocês sobre esse sorteio que vai ter no Instagram está gratuito por consideração a vocês, né por vocês estarem assistindo aí comentando, dando like, ajudando a divulgar o canal então é como uma forma de agradecimento então vamos lá, vamos conferir tem que ter 4 miniaturas aqui, vamos ver o que chegou rapaziada ah, sim, 3 eu sei, agora a outra eu não descobri o que é, é um mistério tomara que eu goste, se eu não gostasse eu não descobri a reação agora rapaziada e a caixa é meio grande, hein ó, grande a caixa quem vê fez com um monte de miniatura aqui eita, vamos ver o que tem aqui, ó eita, gente que negócio diferente, cara meu que negócio diferente, galera vocês estão curiosos, né primeiro eu vou mostrar deixa eu tirar essa caixa daqui, deixar aqui mais para o canto mostrar as miniaturas que chegou olha só ixi, já está com o acrílico zoado aqui que maravilha olha o planeta de Agostinho olha só, galera essa aqui é a Toreg de 2006 olha que bacana depois vai ter um galera, muito detalhado, hein ela até tirou minha atenção aqui depois vai ter um vídeo específico dela, tá, galera vamos ter um vídeo específico dela vamos estar aqui, deixar aqui em cima a outra chegou, galera, ó que vai ser do sorteio para vocês, ó eu não vou nem mexer nela vou deixar lacrada tem vídeo dela aí no canal vai ser de um de vocês olha que bacana chegou aí, ó começar a anunciar aí para vocês fazer uma orientação lá no Instagram tirar, né, a página tirar foto dela e anunciar para a gente fazer uma live e sorteio tá, gratuito vai ser legal para caramba quem será de vocês que vai levar essa bela miniatura, hein chegou, ó vai ficando esperta aí o outro eita, gente vou ter que colar isso aqui eu não acredito é uma Brasília essa Brasília eu vou vender, tá, galera nossa, olha veio, gente eu não sei se é o transporte o que é mas, ó escapamento solto, ó você viu que situação? eita, nós mas é muito bonita essa Brasília de quatro portas, hein, galera mas eu não sei eu vou pensar provavelmente eu não fique com ela aí eu vou vender, tá quem quiser eu vou estar anunciando lá no Instagram o valor eu vou acabar vendendo ela vou pensar mas provavelmente eu vou vender não vou ficar com elas tá aí as belezuras agora isso aqui olha só, galera ah, não o que será que é isso aqui? ah, eu acho que é um porta-revista, galera, ó um porta-revista para você colocar as coisas da coleção olha que bacana legal sabe essas revistas aqui que vem, ó para você colocar elas, ó e não vem de graça não, tá cobraram isso aqui 40 pau olha essa satinha aqui 40 reais, ó não devem cobrar isso aqui ainda ou tá lá o valor mas vem de graça eu acho que vem de graça mesmo, galera, ó 50 reais custa, ó tá aqui o valor mas eu acho que não foi cobrado de mim, não eu acho que veio de graça mesmo é, eu acho que não cobraram, não mas é 40 50 reais, ó um suporte para você estar colocando as revistas ui derrubando o negócio aqui, né eu tô fazendo estrago aí, ó vai colocar essas revistas, ó legal, né bacana um suporte para colocar as revistas nossa meu, mandaram revista de que eu já tenho organização aí pelo amor de Deus em planeta de agostinho bacana, né galera é isso aí é o que veio aí para nós eu achei que era uma quarta miniatura mas não era não, ó é um um porta revista aí para quem coleciona tá guardando as revistas né do enfim dos carros do colecionismo, né é legal, galera mas eu não sei se eu pagaria 50 pau nisso aqui não, né comente aí se eu pagaria 50 reais para todos os negócios nesse aqui não sei não como eu tenho assinaturas eles mandaram mas eu acho que foi de graça eu acho que não paguei isso aqui não acho que foi de graça só paguei as 3 mil miniaturas tá bom, galera é isso aí espero que vocês tenham gostado desse unboxing né unboxing unboxing sempre me atrapalha com essa palavra né veio com alguns defeitinhos que eu vou ter que mexer aqui e colar mas provavelmente eu não vou ficar com a Brasília tá vou estar me desfazendo dela e essa daqui vai pro sorteio para vocês olha que bacana e ainda bem que ela tá inteira hein, galera ó tô até olhando aqui pra ver se não tem surpresa é a única que não veio com defeito é que vai de brinde pra vocês ó deu sorte e essa daqui veio acrílico quebrado ó nem sei o que eu vou fazer complicado brazoca veio também quebrado complicado vamos ver aí o que eu faço se eu vou vender o que eu vou fazer mas infelizmente nem tudo é flores né, galera é isso aí meus queridos muito obrigado a todos e depois eu vou estar mostrando, tá em detalhes as miniaturas os avisados aí pô, nem mostrou calma vai ter vídeo detalhado aí não dessa daqui porque já tem no canal mas de cada uma aqui dessas duas vai ter vídeo detalhado e aí eu vou estar comentando se eu vou vender ou não essa daqui, tá bom? é isso aí, galera abraço, ficou com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau fui